Olá meus amigos e as amigas, seguidores e seguidoras, tudo certo? Vamos lá para mais um episódio, informar e atualizar de aqui nós já estamos, já rodei mais de 600km hoje já, estamos aqui em Minas Gerais, oh Minas Gerais. É, aqui é na BR-116, BR-116, famosa Rio Bahia. O estado de Minas, a região do café, essa região tem muito café aqui. E, oh saiu ontem, era 3 horas da tarde lá de Camaçari, e me botei, né, ó, sentido sul, quilômetro 578. E me botei, botei para acelerar, dei uma paradinha lá em Rafael Jambeiro, no Poço Trevo, tomou um banho, comi alguma coisinha ali, ó. Tempo para trabalhar, bom tempo para trabalhar. Vim dormir ali no Poço Conquista, lá perto do Tabuleiro da Baiana. Vim já para cá de Conquista, cheguei já, era uma meia-noite já. E aí, saiu hoje de manhã, era umas 4 horas da manhã, 4 e meia, na verdade. 656km. Ah, velho, peraí. E eu quero ver se vou até lá em Leopoldina hoje. Leopoldina ou André Paraíba. Sim, Jeremi, vou achar um pouquinho o volume da Jeremi, aqui. E, só que vou ter que dar uma paradinha aqui no Poço Nazarão, aí, só joga o banho a sul. Botar um petróleo. Aproveitar o preço. Atendimento. Aproveitar o banheiro, tomar um banho. Daquela relaxada ali de um... Uma hora eu consigo fazer tudo, acho. E depois, ó, vou me botar. Tô com um agendamento aí para fazer uma entrega lá em Videira, Santa Catarina. E aí, eu tenho hoje... É um pedaço do dia de hoje ainda. Amanhã é o dia inteiro. E depois da manhã... Eu tenho que chegar lá depois do meio-dia. Mas tá dentro da programação. Dá pra fazer. Só que... Não dá pra ficar brincando, não. Não dá pra ficar parando muito, não. Tem que trabalhar. Fazer hora extra. É porque... É porque... Porque essa pegada aí... É que se não, daí eu... Se eu não fizer isso, eu vou me pegar no final de semana, né? No meio das entregas aí. E fazendo assim, eu consigo fazer... Eu tenho entrega em Videira, Sarandim. Aí eu... Depois eu tenho que voltar e ir a Lajeado e Estrela. Aí depois eu vou pra Caxias. Caxias eu tenho duas entregas. Aí Caxias eu não... Se puder fazer semana que vem, na segunda, tá tudo certo. Se puder fazer no sábado, também faz. Ah, o legal é fazer... Fazer antes de fechar o final de semana aí. Pra não ficar naquela região ali, né? Videira ou se não lá em Sarandim. Nem Lajeado e Estrela. Porque Lajeado e Estrela eu tô pertinho de casa. Ah, mas daí eu vou embora, né? Daí eu... Oxe. Se não der pra fazer, eu... Eu faço na outra semana. Mas tá valendo. Tamo lá. Terminando. Terminando a pegada aqui. Sem loucura. Sem correria. Só mantendo, né? Mantendo aí pra... Mantendo um ritmo assim pra não... Pra não perder tempo. Quando fazer uma parada, fazer uma parada única, né? É que nem eu vou fazer agora ali no Poço Nazarão, né? Uma paradinha ali... E aí já abastece, já toma um banho, já come aquele pastelão que é desse tamanhão assim, né? Aí já é janta, né? Aí depois é o ar. Pocatapa, 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 pocatapa. Mas é cansativo, viu? Não é fácil. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ó. Joguei pra manual. Reduzi uma marcha. Ele vai pra terceira faixa agora aqui. E eu aproveito o embalo. Ó, reduzir mais uma pra encher os canos. Botei lá em 1300 RPM. Tá subindo bem, ó. Tá vendo? Que daí eu inibo, vou inibir a aceleração inteligente. Ó, vou reduzir. Eu mesmo, eu tô fazendo a marcha. Manual. Se eu deixar no... Na posição A em automático. Daí a aceleração inteligente fica atuando, né? Ela vai dar a dosagem que é necessária. E aqui eu já... No manual aqui, com a comandomim, né? Com a comandomim italiano quer dizer... Aqui que eu mando sou eu, né? Aí o caminhão fica só de lado assim, só assistindo, né? Se pode ficar só de ou não. Ele quer comandar, ele deixa ele. Aqui ó, só... Já posso jogar pra... Ó, joguei pra automático. Agora é com ele, ó. Nas trocas de marcha. Não precisa tirar o pé do acelerador, galera. O pessoal até me perguntou esses tempos aí, eu não... Não me lembro de ter respondido, né? Nas trocas de marcha, mesmo automático que tu tira o pé do acelerador? Não. Fica pressionando ali. Quem vai... Quem vai administrar essa parte aí? A inteligência do caminhão mesmo, né? Tecnologia aí que... Que vai fazer essa parte aí. E não dá soco, né? Na troca de marcha, aquele... Aquelas trocas de marcha que fica soqueando a caixa, né? Não, não. Ele faz dentro da... Do tempo certo. Quebra-mola é lá embaixo. Pra que que eu vou deixar pra frear lá, né? Em cima do quebra-mola. Se chama aqui, ó. Antecipação de frenagem. Inciona o freio motor, tá no segundo estágio. Quando chegar mais perto ali, ó. Ele mesmo tá reduzindo. Eu nem acionei o módulo do freio. Terceiro estágio. Módulo do freio agora, ó. Ó. Quase paro. Eu não pisei no freio. Só no freio motor. Tá vendo? Nem o freio motor não vou acionar aqui. Só no embalo dele, ó. Acelera. Isso tudo contabiliza, né? O módulo dele vai registrando, né? Quando puxar um... Botar um computador aqui pra puxar os dados, né? Da condução. Aí ele vai te passar um relatório todinho, né? Como é que é a condição do motor aí. Se usa freio motor. Se é com frequência ou não. Quanto tempo que usou. Despisada de freio. O legal é se você tiver... Você que trabalha com o Volvo aí, né? E a empresa aí... Fazer o... Fazer o... Fazer o... Como é que se diz? O plano Volvo Connect. Faz um plano Volvo Connect. Dentro desse plano do Volvo Connect tem o... CV. Condução inteligente Volvo. Ali o pessoal que acompanha lá na Volvo vai te passar o relatório todinho, né? Como é que tá a tua condução. Média, antecipação de frenagem. Plena carga no motor. Se você tá também plantando muita pressão na turbina. Nossa, é uma série de coisas que tem. Interessante. Até pra gente mesmo se policiar e... E ir em busca do seu próprio recorde, né? Eu faço assim. Eu vou em busca do meu próprio recorde. Eu não vou... Eu não vou pelo resultado dos outros. Eu tenho que ir pelo meu, né? Eu já falei já sobre isso, já. Você tem... Se você tem capacidade de... De fazer um bom resultado numa viagem e na próxima você já sabe quanto que foi anterior, né? E na próxima você quer melhorar e você consegue melhorar, então é... Pô, pra economia isso é interessante, né? O ruim é quando não consegue. É... É tipo essa viagem aqui, né? Eu já até tirei uma dúvida, né? Eu já tirei uma dúvida um pessoal que falou... Uma vez eu fiz uma média de 13,20. Pessoal, ah, tá se achando. Não, eu não tô me achando. Eu tenho certeza do que eu faço. Ah, tava se achando porque 3,20. Eu fiz 3,20, né? Até Natal aí. Rio Grande do Sul até Natal com 7,000 quilos. Mas eu expliquei, né? 7,000 quilos, o caminhão tá leve, eixo erguido. Entendeu? Configuração do caminhão, qual que é a relação diferencial. Então, não dá. Pra fazer a comparação um do outro, tem que fazer a comparação. Se fosse... Se eu estivesse fazendo a comparação, eu estaria fazendo a comparação com o outro igual, né? Tem que ter igualdade pra fazer comparação. Então, é... É o meu resultado que eu tava apresentando. Daí teve um que falou lá, ah, eu quero ver, bota 30... 7,000 quilos é fácil de fazer média. Bota 30,000 quilos, não faz 2 de média. Daí, essa viagem foi... Eu subi com 30,000 quilos até Recife. Do Rio Grande do Sul até o Recife. Fechei com 2,40... 2,4. Então, pra quem disse que eu não fazia 2... Ele disse, eu quero ver fazer 2. Ele disse, ah, não fiz 2 mesmo. Fiz 2,4. Foi melhor ainda o resultado, né? Daí, a galera... Ah, fica se achando porque faz média. Não, não tô me achando. Eu tenho certeza. Tenho certeza do que eu faço. A minha capacidade de fazer também. Tem que ter paciência, saber fazer e querer fazer, né? Entendeu? Ó, passamos o trevo aqui, ó. Pertence pra Realeza aqui, né? Mais conhecida. Esse é o trevo da 262. Se pegasse no trevo ali pra esquerda, vai lá. Vai ser lá na capital do Espírito Santo. Vitória. E aí subindo pra direita, aí vai pra capital... De Minas, né? Belo Horizonte. Essa caminhonete tava pra vender. Quer dizer, ela tava encostada ali com a placa de Vend-se. E ainda tá, ó. Vend-se. 2010. Hilux. Eu até ia... Eu não peguei número, nada, pra ligar, pra... Pra saber o valor aí. Mas daria pra parar, perguntar, né? Só não parei porque ela é preta, né? Cor escura. Carro preto eu tive um só. Nossa. Você limpa de um lado, quando tá limpando do outro lado, você vai rodear pra ver o resultado. O outro lado que você terminou de limpar, já tá tudo empoeirado de novo. E dependendo do material que você usa, pra arriscar uma pintura preta, assim, pra ficar as marcas, as marcas, né? Dos riscos. Ó. Vixi, é... Não, é fácil. Tal da pintura preta, assim, a cor preta de carro, não é fácil. Mas eu trabalhei com caminhão 440 vinhedas, hein? 2010 eu peguei ele. Larguei, fiquei três anos com ele. Em 2013 eu larguei ele. Teto baixo, chamava ele de pretinho básico. Passava a cera de carnaúba nele. Ele ficava bonito, mas olha, dava trabalho. E não era qualquer lugar que ia lavar, não. Pra não ficar vindo com aqueles escovão, sabe? O pessoal vem com os escovão querendo lavar. Nossa. Aquilo risca tudo. Ó, Leopoldina, 175 quilômetros. Vou até lá hoje, hein? Se eu não for mais, hein? Acho que eu vou lá onde era o fazão. Agora é 3D. Além do Paraíba. E eu vou, porque agora é 17 horas e 4 minutos. É, 17 e 4. Eu vou mesmo. É logo ali, mas tá longe. Eu saindo lá do fazão amanhã, do antigo fazão, né? Lá em Paraíba. Eu consigo ir até pra frente de Curitiba. Eu vou até praticamente lá em... Provavelmente lá em Papanduva. E Papanduva, a videira ali é pertinho. Eu chego antes do meio dia, hein? Na minha programação, né? Não vai dar certo. Se contar da minha disposição, da minha força de vontade, da minha programação, é mais ou menos isso. E aí tá agendado pras 13 horas e 30. Tá depois da manhã. O limite de velocidade é de 60 quilômetros por hora. É, era isso então, pessoal. Acho que vamos finalizar. E antes que a câmera me deixe na mão aqui também. Quilômetro 592. Até lá na divisa... Na divisa de Minas com o rio. Lá o quilômetro 816. Então tem uns... 220 no total pra fazer. Mais ou menos se fosse que tá lá na divisa. Não, vai dar boa. Viu? Dá tudo certo. Deixa eu ver uma coisa aqui. 1.459 quilômetros. Falta pra chegar no destino. Lembra de sinal GMS. E depois que pega a Dutra, rege lá, rende, sabe? Principalmente na Dutra ali. Pegar Carvalho Pinto, vai sair lá no Rodoanel, Mário Pobres ali e rende bem. Dá pra fazer mil quilômetros pra manhã se quiser. Bem de boa. Agora esse trecho aqui de Valadares até na divisa. Lá tá a filé, né? Só o ouro. O caminhão nem barulho não faz, né? Estrada toda boa. Fizeram tudo asfalto novo. Estão enxergando quebra-mola aí? Não, né? Mas eu sei que tem, né? Na frente, ó. Já vamos tirando velocidade aqui, ó. Olha, que maravilha, ó. Não precisa pisar no freio. Não precisa... Não precisa pisar no pedal do freio. Freio de serviço. Só no freio motor. Aqui também, ó. E era isso. Posto Nazarão a 13,5 km. E é lá que nós vamos fazer o pit stop aí. Valeu? Grande abraço. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Passando também aquela energia positiva, né? Enviado com sucesso a todos. E a gente se encontra aí, valeu? Até no próximo episódio. Amanhã eu faço mais um registro pra ver onde é que nós conseguimos adiantar a viagem. Até mais então. Tchau. Fui. Música Música